O relator fez alterações no projeto original enviado pelo Executivo. O parecer prevê a possibilidade de reajustes salariais para o funcionalismo público. Mas a iniciativa caberá ao governo. O Executivo havia previsto apenas a correção das remunerações nas Forças Armadas. Os senadores comentaram o tema. O Parlamento tem que tomar iniciativa política. E a prioridade é essa. É produzir um orçamento aqui que crie condições para o Estado brasileiro investir, alavancar a economia do nosso país e o seu desenvolvimento. E é como se faz isso, através de políticas públicas. Já estamos trabalhando nas relatorias, apesar que não tem ainda a definição de todas, mas nós estamos trabalhando já para enfrentar no final do ano a Loa, que é a lei do orçamento. Então, nós estamos já trabalhando nos ministérios, conversando, para poder, para o ano que vem, oferecer realmente uma peça mais real e não fictícia como é hoje. A aprovação da Lei de Diretrizes Orçamentárias é requisito para o início do recesso parlamentar. As diretrizes servem de base para as discussões da Lei Orçamentária Anual a ser votada até o final do ano. Mesmo sem o exame da LDO pelo Congresso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, justificou o recesso parlamentar a partir do dia 18 de julho. Vamos votar a LDO no retorno do recesso. Já determinei que nós fizéssemos um recesso branco em respeito ao trabalho do Senado Federal, ao trabalho da Câmara dos Deputados ao longo desse semestre, que foi, ao longo das últimas duas décadas, o semestre mais produtivo do Senado Federal. Obrigado. Obrigado.